Boa noite a todas e todas. Estamos agora iniciando os preparativos para a conclusão do nosso 19º Encontro de História da Ampu-Rio, intitulado História do Futuro, Ensino, Pesquisa e Divulgação Científica. Então, nesse evento de encerramento, contamos aqui com a nossa convidada professora Márcia Mota, presidente da Ampu-Nacional, que vai nos brindar uma conferência de encerramento intitulada História em Construção, Desafios em Tempos Sombrios. Lembro a todos que estão aqui assistindo a essa live que o formulário para inscrições para recebimento de certificados se encontram disponíveis na sessão de comentários aqui no Facebook. Ok, pessoal? Então, vamos então agora passar a palavra para a professora Márcia Mota para iniciar a sua conferência de encerramento, como tinha falado, História em Construção, Desafios em Tempos Sombrios. Uma palavra então, Márcia Mota, bem-vinda, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Eu não tenho palavras para agradecer a oportunidade de estar fechando esse evento, mas lamentando demais que esse evento esteja acontecendo dessa forma virtual. Todos nós estamos sofrendo muito, né, em relação a essa tragédia diária conhecida pelo nome de pandemia do Covid. Isso se tornou uma grande frustração para todos nós, historiadores e historiadoras. O evento da Ampu costuma ser o evento da grande confraternização, dos almoços, dos jantares, das festas, dos corredores, dos bate-papos, das fofocas, né, das amizades rompidas e reconstruídas, dos inimigos que não eram inimigos tanto assim, dos desafetos que, afinal de contas, nos amávamos e a gente não sabia. Na medida que a gente se encontra, isso faz toda a diferença, né? E no caso dessa Ampu Rio, faz muita diferença para mim. O Ricardo é hoje o presidente da Ampu Rio, ele não é só o presidente para mim, ele nem é só meu amigo, eu diria que ele é um cúmplice da minha vida. Nós juntos, em momentos muito, muito interessantes, muito marcantes para a nossa própria história de vida, acreditávamos muito naqueles anos, início dos anos 90, que poderíamos ser capazes, né, de produzir uma sociedade com uma história mais democrática, no processo de criação da revista Rabaldes. Então, olhar o Ricardo é sempre lembrar do Renato Pitzer, do Paulo Kinaus, do Mobi, de tantas pessoas que foram, assim, acreditaram nesse sonho, talvez por isso, né? Perto de chegar aos 60 anos de idade, eu ainda tenho aquele otimismo do final dos anos 80 e do início dos anos 90, né? Apesar que naquela conjuntura foi também a morte de nosso querido amigo tão cedo, de tão indo tão cedo. Hoje também eu queria celebrar de tudo a vida de Newton, nosso colega de tempo de graduação, amigo do tempo da Rabaldes. Newton era chamado assim, porque além de ser um negro enorme, com riso largo, se colocava o tempo todo na posição política que ele abraçava, muito generoso para com todos, muito amigo e eu imagino hoje o quanto as pessoas mais próximas a ele do que eu devem estar sentindo a falta de mais um de nossa geração, né? Mas isso faz parte de todo o processo de vida, né? A gente descobrir que em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Podemos ir para outros áreas, né? Mas eu não queria falar dessa discussão hoje em tempos sombrios, porque eu acho que é a hora de a gente falar o que significa viver, morar num país em tempos sombrios. Talvez as pessoas mais velhas do que eu possam explicar melhor e os especialistas em ditadura, com certeza, são muito mais capazes do que para explicar, como eu, o que significa viver nos tempos de ditadura, né? Como eu costumo dizer, eu era uma jovem ignorante, como diz um amigo a cortar por faca, então a minha leitura sobre a ditadura sempre foi muito ruim, né? Mas marcada também por muita ignorância e com enorme otimismo de que o mundo melhoraria, né? E esses tempos sombrios daquela época também nos fez acreditar que projetos coletivos são sempre melhores do que os projetos individuais, né? E foi aí que eu acho que boa parte da minha juventude, desses meus amigos que hoje também estão beirando os 60 anos, sabem, né? E construíram juntos vários projetos coletivos, acreditavam, né? Na proposta coletiva, na capacidade que os seres humanos têm de se unir em momentos difíceis e é por isso que eu queria falar um pouco sobre o que significa, né? Presidir a Associação Nacional de História nesses tempos sombrios, né? Onde, por destino ou falta de sorte, eu acabei presidindo uma associação em plena pandemia. Eu, Ricardo e tantos outros que entramos exatamente na conjuntura dessa pandemia. E não faltasse essa tragédia diária na conjuntura da consolidação do bolsonarismo. E, Ricardo, eu gosto muito de lembrar dele, porque a gente tem que fazer um acordo com o passado. Ricardo, há cinco anos atrás, ele sabe que eu estudei durante muitos anos negacionismo, nazismo, nazismo. Ele encontrava comigo e ele falava, você já tem, você tem lido sobre a teoria da conspiração? E eu dizia, Ricardo, não, não vai dar, não vai acontecer. Ele, Marcia, presta atenção, presta atenção. E eu insistia naquele otimismo meio maluco de que, afinal de contas, o bolsonarismo não ia chegar a ter a força que tem hoje, né? Claro que eu não sou nenhuma desatenta às pesquisas de opinião, no momento do impeachment e da ascensão, né? Do Temer, todas as tentativas de golpe, tudo isso, óbvio, fiz como todos nós, fui à rua, acreditei que a gente conseguiria deter o processo de golpe e acreditei também que nós poderíamos ganhar, né? Na eleição, na última eleição. Mas o bolsonarismo me ensinou mais, né? E eu acho que tem que ensinar a todos nós nesse tempo de sombrios. Em primeiro lugar, eu, de tudo que eu conheço sobre as experiências autoritárias, é muito sintomático que você tenha um presidente tão ignorante, né? Quer dizer, não há um esforço algum de construir algum verniz em relação à sua apresentação pública. Isso é muito emblemático, a meu ver, porque eu passei a juventude tendo que defender um ex-presidente como o presidente Lula, que às vezes cometia um erro de português, né? Então, a questão do cargo, da importância de se falar bem, de ter um determinado modo, né? De se expressar perante um público, fazer que muitas vezes as pessoas se preocupavam com a eventual vitória de um filho de operado, de um operado, né? E o que a gente vê no bolsonarismo não é só um discurso mais rasteiro, né? Mas é também uma, um desprezo enorme pela ciência. Isso não consigo juntar com as experiências autoritárias dos tipos fascistas, né? E acho que um grande elemento desse governo atual é apostar como política pública à ignorância, né? E talvez isso tenha a ver também, Ricardo, várias vezes falou comigo, Valdeia, alguns colegas e amigos que falam, trabalham sobre isso, é com a própria aceleração desse processo histórico e a capacidade que temos hoje de inventar mentiras todo o tempo, né? Acho que todos nós, que temos alguma inserção na sociedade, sofrem isso de alguma maneira, né? Mas essa magnitude da falsidade produziu o que eu acho inédito, né? Que é a política da ignorância e a mentira como política, né? Muitos já têm escrito sobre isso e alguns alertam, por exemplo, que no tempo da ascensão do nazismo alemão, havia por parte da política alemã uma tentativa de fazer com que as mulheres retornassem aos seus lares, né? O exemplo maior era a ideia de que a mãe, a verdadeira mãe, seria aquela que tivesse em casa cuidando dos seus filhos, né? Como verdadeiros e futuros alemães. E um discurso voltado para a maternidade como alguma coisa mais importante, né? Crucial, sucral para a vida de qualquer mulher, né? Portanto, naquela conjuntura do nazismo era factível supor que não havia nenhuma política, bom, a conjuntura também já não permitia isso, mas não havia nenhum tipo de política voltada para que as mulheres estivessem, fossem, né? Estimuladas a exercer, estar trabalhando no mercado de trabalho, né? Ao contrário, os homens durante o período nazista foram absolutamente estimulados para assumirem, né? E inclusive monitorarem e enquadrarem a ciência, né? Então, nesse sentido, as experiências autoritárias mostravam, mostram, pelo menos para mim, de que havia, sim, né? Um projeto político pautado em algum tipo de defesa da ciência, né? Basta ver quais eram os ministros que assumiam aqueles cargos e nem preciso lembrar do protagonismo da Alemanha na da própria produção da bomba nuclear, né? Então, essa conjuntura, esse aspecto não me parece um pormenor, né? Em terceiro lugar, eu acho que se a gente for falar de ignorância, não basta, a meu ver, dizer que a ignorância é um projeto do governo. Eu acho que a ignorância nunca foi tão estimulada como agora, né? Isso é um projeto muito mais difícil, eu tenho dito o seguinte, enquanto o governo Bolsonaro não encontrou um pedreiro eficiente, nós ainda não estávamos bem, mas agora há pedreiros muito eficientes nos órgãos públicos para destruir, né? Então, a política da ignorância não é tão somente impedir o avanço das conquistas nos setores da educação, no setor das artes, das ciências em geral, mas é muito pior que isso, é desmantelar efetivamente essa política, né? Destruir o pouco que foi construído e basta, por exemplo, prestar atenção aos números das concessões de bolsas de iniciação científica que serão dadas, a forma como os editais estão aparecendo, já há muito poucos editais nos órgãos de formento, como o CNPq, a CAPES, no sentido de estimular uma geração de pesquisadores e a maneira muito tortuosa ainda de relacionar conhecimento científico a determinadas áreas estratégicas. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma série de desafios como presidente, presidente internacional, os presidentes regionais, etc., que vão em várias direções, né? Em primeiro lugar é assumir, um papel que eu imagino que seja incontornável. O Bolsonaro, ele é um mentioso, como diz meu amigo Marcos Carvalho de Pernambuco, ele mente. Enquanto nós não tivermos coragem de falar em qualquer lugar, em qualquer instância, de que o que ele constrói é simples e tão somente a mentira, a gente não consegue mecanismos de fazer com que as pessoas percebam efetivamente a produção da mentira como algo absolutamente corriqueiro. Então, é preciso que os historiadores denunciem, qualquer que seja historiador. Se faz juiz a esse título do historiador, certamente não irá afiançar as mentiras do Bolsonaro. Então, ele mente. Ele mente quando ele fala do desmantamento, ele mente quando ele fala que não há nenhum problema em relação a comunidades indígenas, ele mente quando ele diz que o agronegócio é o exemplo máximo do desenvolvimento do país, ele mente quando ele diz que o número de miseráveis vão ser protegidos pela política deles, em considerar a historicidade dessa política, ele mente o tempo todo. Então, enquanto a gente não assumir que não estamos diante de um discurso fácil de desmendar, é claro, alguns poderão lembrar, olha, mas não foi o Bolsonaro que inventou isso. Isso é uma das experiências mais mais caras ao fenômeno do nazismo, né? Na formação da mentira como negócio, né? Como elemento de convencimento na produção de uma verdade inventada no dia anterior. Mas o projeto de mentira do Bolsonaro, ele é também pautado por uma mentira rasa, cada vez mais rasa e cada vez mais marcada por uma defesa da ignorância. Então, eu acho que quando os professores de história, né, são agora convidados a fazer isso, parece que tá lá no BNCC, que é dar alguma coisa parecida com história, porque ali tá longe de ser algum projeto que me parece razoável, eu acho importante que todos os historiadores saibam, né? Qualquer parte desse país, a começar a aula deles falando que o Bolsonaro mente. Simples assim. Não é preciso ser de direita, não é preciso ser de esquerda, não é preciso ter projeto político, não é preciso ter cargo. O que é preciso é que as pessoas sabem que qualquer historiador ou historiadora desse espaço que a gente costuma chamar de Brasil deve assumir isso como uma tarefa. Bolsonaro mente. Isso faz com que também não signifique que nós estejamos defendendo aqui, que a história que estamos contando sobre a sanção do Bolsonaro, produzida por tanta gente importante nesse Brasil, que está sendo produzida no calor da hora, como diz, isso não significa que essas abordagens serão fáceis de esquadrinhar. Ao contrário, é muito mais difícil você estudar um projeto de apagamento de produção de amnésia social, de apagamento dos conflitos, da defesa de uma certa visão de um mundo plana, não somente a Terra, mas a maneira pela qual as pessoas olham o universo do qual fazem parte. E isso faz com que todos nós estejamos efetivamente sendo acionados por esse combate. Não é porque um presidente XYZ de uma regional fala sobre isso, nem tão pouco a gente só escutar os nossos grandes líderes a falar sobre isso, os nossos grandes mentores, as pessoas que ajudaram a nos tornar o que somos, mas a certeza de que cada um de nós agora tem uma responsabilidade que é falar essa pequena frase, ele mente. precisamos reconhecer que a história, por demais que ela seja objeto de interpretações e de debates, tanto historográficos, teóricos, feituais, o que nós quisermos, de fato ela trabalha com o primado da vivência, ou não. Se estamos trabalhando com esse princípio de que existe alguma vivência jamais incorporada como um todo, mas capaz de nos aproximarmos dela, existem também fatos inquestionáveis. Então, basta fazer um arrasoado da ascensão do Bolsonaro e dos seus discursos para a gente saber que isso se resume a uma única palavra chamada mentira. Mas os historiadores e as historiadoras que estudam e estudarão o Bolsonaro, talvez um dos grandes fenômenos políticos, infelizmente, do mundo contemporâneo, terão também uma tarefa que eu acho que é por demais difícil. Já é para os pesquisadores do que a gente chama de história do tempo presente, será ainda mais, a meu ver, para os estudiosos do fenômeno tão contemporâneo, tão singular. É óbvio que a gente pode falar que o governo do Bolsonaro tem muitas semelhanças ao governo Trump. Os historiadores em Estados Unidos talvez possam ir por aí. De todo modo, eu acho que o maior desafio, o segundo, e um grande desafio aí, voltado para os professores e professoras, pesquisadores em geral, que têm interesse em estudar esse tema, é conseguir tirar dessa sujeira toda que ele produz o máximo que seja possível do que a gente costuma chamar de verdade. As narrativas são tantas, há tantas mentiras produzidas o tempo todo, basta lembrar da pandemia, quantos remédios foram criados, inclusive, para piolho que solucionariam o problema. Então, imagina, assim, uma questão tão central que a própria sobrevivência de todos nós já se produziram tantas mentiras, o que dirá quando estivermos chegando a 2022, quando estaremos em tese realizando a efeméride da independência e da semana de arte materna. Nesse sentido, acho mesmo que o desafio dos estudiosos de Bolsonaro terão que assumir a tarefa de falar de um momento em que não há nenhum precedente. A começar, por exemplo, com um evento como esse. A opção por fazer um vídeo, uma live, implica uma troca que é absolutamente inexistente. Atrás dessa tela existem pessoas, se é que existem pessoas. E há, portanto, a impossibilidade concreta de uma discussão mais densa sobre o que eu estou chamando desse papel que os historiadores e historiadoras devem ter em relação a desnudar a mentiras do Bolsonaro. talvez, se esse evento fosse presente, eu me sentisse mais à vontade para contar as minhas impressões de viagem. Mas é difícil fazer isso quando você, na prática, não sabe quais serão as leituras possíveis que o seu discurso feito na mídia pode produzir. Então, eu acho que essa discussão sobre a mentira e a tarefa de todos nós de desnudá-la, de esquadrinha-la, de expô-la, de representar o que significa ser historiador, é uma tarefa de uma história em combate que é de todos nós. Então, não será preciso aprofundar muito isso para que as pessoas percebam que nunca antes a história foi tão chamada. Basta ver a popularização desse conhecimento nas vidas. Mas também isso aumenta muito a responsabilidade de todos nós. Porque, na medida em que somos reféns de um mundo onde a mentira é o motor, onde a difamação acontece todos os dias, não é um dia que você não encontra alguém que foi objeto de críticas por alguém que disse, que disse, que disse, há também um desafio enorme que é continuar apostando que a história é um conhecimento científico extremamente complexo, extremamente difícil e extremamente cuidadoso. Esses dois lugares de desnudar a mentira, de questionar as informações falsas com toda clareza para que todo mundo entenda, sem discursos acadêmicos longos, sem páginas e páginas de reflexões, mas simplesmente com frases óbvias, ou pelo menos que chegam mais perto de todos nós, por outro, a responsabilidade de continuar a defesa de que a história não é um conhecimento de segunda categoria. E talvez a pandemia tenha nos ajudado a perceber melhor isso, haja vista, por exemplo, a live de hoje à tarde, a história da doença da saúde no Brasil, onde o tema, como vocês bem sabem, o tema da guerra, desculpa, da gripe espanhola retornou como um tema importantíssimo para se compreender a história do Brasil. Mas eu aposto que algum de nós tenha tido alguma aula digna desse nome acerca desse tema. então o aparecimento da pandemia também desnuda problemáticas novas. E ainda que, por exemplo, a questão da desigualdade, de novo, não tem absolutamente nada, isso é apenas um discurso jornalístico que todo mundo já sabia que é um país, é um país profundamente desigual. Mas no caso de temáticas como essa, eu acho que a pandemia acabou nos colocando essa tarefa de estudar essa conjuntura do Bolsonaro e da pandemia com muito mais cuidado. é por isso que eu insisto e acho que isso tem a ver com a minha própria trajetória enquanto eleitual, eu e o Ricardo somos uma geração que corríamos atrás do Leandro Konder só para escutar, era só para escutar, não era para ter nenhum documento de participação, era só para ouvir, era só para ouvir o Mar Matos, Leandro Konder, Margarida Neves, Edmilson Rodrigues, Ronaldo Vanfas, Lana Laje, então eu acho que é muito importante a gente compreender que apesar de toda toda a informação que hoje temos que é completamente diferente de uma conjuntura em que a gente precisava de lápis e papel para reproduzir um documento, isso não significa dizer que a informação é tão fácil assim de a gente acessar, é o excesso das informações que faz com que às vezes as pessoas se percam, e aí se a gente tem que o tempo todo discutir que tudo que o Bolsonaro fala é mentira e é mentira e é mentira, se a gente tem que discutir o tempo todo que a reflexão sobre o bolsonarismo vai muito além da discussão sobre o fascismo e exclamar para que haja mais estudos sobre isso nós também temos que terminar nessa pandemia recuperando o que a gente perdeu a pandemia vai acabar hoje, amanhã, janeiro a gente não sabe mas quando a gente retornar por favor procure procure as pessoas que ficaram estudaram o tema de vocês converse retome uma das experiências mais singulares da vida de qualquer um de nós é aprender a ouvir aqueles que vieram antes e que esmentaram uma história tão diferente mas ao mesmo tempo tão igual então espero que em algum momento eu possa realmente estar perto da vida que a gente diz o seguinte eu ainda tenho muito a aprender eu tenho mesmo obrigado obrigado Ricardo meu amigão muito obrigado Márcia pelas brilhantes palavras nesse momento tão difícil que a gente está passando nada como ouvir o seu otimismo que nos força para continuar a nossa nossa vida porque a situação está muito difícil a morte hoje do nosso querido Nilton tornou um dia triste aqui para mim pelo menos que fui colega dele de mestrado é um dia triste para a gente para a nossa geração pelo menos para nós que fomos colegas dele pessoa tão generosa tão bonita e nos deixou muito cedo além do nosso querido Renato que nós perdemos já ainda nos anos 90 que também foi uma figura extraordinária da nossa geração bem então estamos encerrando agora nossos nossos trabalhos do 19º encontro de história da Amporrinho lembrando a todos que quiserem certificado que acessem o link que está aí disponível na sessão de comentários do Facebook e antes de encerrar eu gostaria de agradecer a todas as pessoas e instituições que ajudaram a gente a realizar esse encontro que estava previsto para ser realizado no Colégio Pedro II eu queria que a gente tivesse um congresso que se aproximasse cada vez mais dos professores do ensino básico a gente tinha previsto fazer lá conseguimos o apoio dos professores com a ajuda da professora Silvana Bandoli que era a nossa vice-presidente na gestão anterior mas infelizmente não foi possível em função da pandemia fomos forçados a fazer esse evento online bem então aqui os agradecimentos gostaria então de agradecer o INCT proprietas pelo apoio material aqui na realização das lives das mesas redondas dessa conferência de encerramento o Colégio Pedro II que tinha sido disposto a acolher o nosso encontro ia ser no campo de Alengo um lugar maravilhoso que eu acho que seria um momento importante de aproximação com os professores do ensino básico mas espero que no futuro a gente consiga realizar naquele local quer dizer especialmente a professora Silvana Bandoli que conseguiu ela é professora do Pedro II e conseguiu o contato e a gente estava prestes a realizar esse sonho a UFRJ em termos pessoais as pessoas membros da diretoria da gestão 2018-2020 se encerrou agora em julho a professora Andréia Casanova Maia a professora Beatriz Kuchner a professora Dominique Miranda de Sá Gelson Rosentini de Almeida a professora Márcia Mota Mauro Henrique de Barros Amoroso Natália do Reis Cruz Norma Corte Gouveia de Melo Renata Esquitino Rodrigo dos Santos Rainha Silvana Bandoli Vargas e a Vivian Luiz Fonseca além dos novos membros da diretoria 2020-2022 que se associaram agora nessa nova gestão que a professora Yamara Viana e a professora Marina Monteiro além disso um agradecimento especial professora Márcia Mota componente da diretoria da Ampul Rio e presidente da Ampul Brasil que proferiu essa conferência de encerramento obrigado Márcia valeu gostei muito da conferência aos componentes das mesas redondas que tão gentilmente aceitaram o nosso convite para participar professora Anitta Luquezzi professor Bruno Leal professora Mariana Moazzi professor Paulo César Gomes professor Paulo Melo Silvana Bandoli Vargas professor Ricardo Salles Tiago Campos Pessoa e Tiago Nicodemo aos 93 coordenadores de simpósito temático que apoiaram a nossa decisão de transferir o congresso para o espaço online os 557 apresentadores de trabalho especialmente os apresentadores de outros países se inscreveram em nosso evento aos cerca de 100 ouvintes inscritos nos diferentes mesas aos membros da secretaria da Empurri a nossa querida Jusceli Santos da Silva obrigado Jusceli ao Tiago Reis nosso secretário também os dois secretários Jusceli e Tiago que apoiaram a realização desse evento nos bastidores e as auxiliares técnicas Ana Luíza Schuster e Laís dos Passos Lara então agradeço então a todos e todas que ajudaram a realização desse evento online de uma forma nova extraordinária a primeira vez que um evento da Empur estadual nacional é feito de forma online as estaduais já estão fazendo várias nesse ano agora durante a pandemia esses eventos online então a Empurri fez pela primeira vez conseguiu realizar pela primeira vez um evento online que vai ficar marcado na história da nossa instituição espero que a gente possa os próximos encontros serem presenciais que tem como muito bem mostrou a Márcia eles tem o diferencial que é impossível de se reproduzir remotamente mas eu acho que esses encontros esses que nós fizemos aqui particularmente mostraram que a gente pode fazer eventos futuramente permitindo que pessoas de outros países por exemplo de estados distantes que não possam participar presencialmente possam se comunicar diretamente com o Brasil todo e o mundo através de eventos online ou seja esse formato não substitui de modo algum evento presencial mas é mais uma ferramenta que a gente tem para fazer encontros lives mesas redondas conferências mas nada como um evento presencial para a gente tocar abraços conversar tomar um café almoçar dançar eu lembro que a gente teve um evento da UPU nacional na UF nos anos 90 não lembro que teve um baile na área do restaurante universitário foi muito legal acho que é um momento até que gerações se encontraram confraternizaram espero que os próximos sejam presenciais para a gente retomar os contatos e as amizades que elas permaneçam e frutificam tá bom então Márcia muito obrigado mais uma vez pela conferência adorei obrigado a todos e todas e até a próxima gente boa noite e até mais tchau 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 tchau